Devaga ai Se você me cortar vai tomar sal Cheguei em Nova Ovenessi, encontrei um couve de sapadinho Gabriel Gaba Rapaz, esse Gabriel Gaba é muito famoso Subiu no palco, lá do bairro do comandante Manda um aloe pra galera O pessoal fica me confundindo com Gabriel Gaba Mas eu acho que não parece Mas o pessoal fala Aí lá no palco do comandante Ele pede pra eu subir em cima do palco Dá uma aloe como se fosse Gabriel Gaba Eu odeio as porra Gabriel Gaba pegou muita mulher por causa da Fioreno Seu caso ou não? Não precisa disso Não, não sei Mas porra, o cara pinta Mas ele pegou muita mulher porque ele é famoso Eu não preciso pegar mulher, mas eu não pego mulher não Você não pega mulher, você pega o que? Eu adoro playboy, eu adoro surfista, eu adoro negão Eu gosto de ruiva, gente eu gosto de ser homem né Ele falou que não pega mulher, ele acabou de falar que não pega mulher Eu pego o sandalo, só sandalo Tiago Não tô entendendo Esse aqui, quem é esse? Você é quem? Assunto, velho Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Esse R7 aí Tem palma de pegador Vamos lá Finhagem Gaba Apoio 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 E aí